Bem-vindos ao primeiro encontro de corais Riviera dei Fiori. Dentro do universo da música, sem sombra de dúvida, a atividade coral é aquela que traz mais realizações e benefícios para todas as pessoas que praticam. Quando uma pessoa, um ser humano só, ele reúne as demais pessoas em busca da paz através do canto, essa pessoa tem que ser bem observada. Em seu comportamento, em suas atitudes, observada em seu propósito, em seu objetivo. Formar um coral não é muito fácil, formar um coral requer perseverança, requer atenção e requer muito carinho da pessoa, do maestro regente. Quando nós nascemos, parece que ouvimos um coro de anjos. O nosso primeiro aniversário tem um coral dos parabéns e isso se segue a vida toda. Mas não é muito tarde para aprender e a gente se unir em nome da paz e cantarmos juntos em um coral, em nome da paz. O nosso primeiro aniversário tem um coral, em nome da paz e cantarmos juntos em um coral, em nome da paz. O nosso primeiro aniversário tem um coral, em nome da paz. O nosso primeiro aniversário tem um coral, em nome da paz. O nosso primeiro aniversário tem um coral, em nome da paz. Amém. 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 Amém.